Fala gurizada, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Espero que sim, hein? Tô aqui hoje pra gravar mais um episódio do quadro Bate-Papo com os inscritos. A forma que eu encontrei de juntar os comentários que vocês deixam aí nos vídeos e a gente trocar essa ideia aqui mais tete-a-tete. Me acompanha aí? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, obviamente, pela primeira. Mas relembrando, né? Se tu não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve. Já deixa o like aí se tu sabe o que vai vir, né? Se não, deixa lá pro final do vídeo, depois que tu assiste tudo. Se inscreve, comenta, compartilha e deixa o like, beleza? Velho Oeste em punhaduras. Stratos V6 é o carro que faz o maré e aparecer uma Hilux de tão bom quando comparado com ele. Eita! Já tive um desses, quebrava mais do que TV, CCR. Pô, nem trocando as peças resolvi. A única coisa que salvava ele era a beleza, porque a mecânica e a elétrica é um lixo. Ele tá falando, esse comentário aqui foi em cima daquele vídeo do Stratos do meu amigo Edgar. Já vendeu, inclusive, o carro, tá? Vendeu o carro revisadinho. Realmente, gurizada, eu tive alguns conhecidos ali no meio dos anos 2000 que o desejo deles era ter Stratos, principalmente em 97, 98 ali. O pessoal reclamava muito, que tinha muita pane elétrica e algumas peças mecânicas eram complicadas de encontrar. Os que eu me lembro tinham problemas relacionados a módulo, tá? Então, era infernal. Mas, fazer o que, né? O cara que... Hoje, a gente tá mais difundido essa ideia de lasanha, né? Mas, 15 anos atrás, já era um pouco complicado. E era um carro ainda relativamente novo. Assim como qualquer outra lasanha de hoje, na época, incomodava, era difícil de ter peça. Imagina um Stratos, né? Vamos lá, próximo. Leo Colorado. Rafa, parece que o ômega vermelho que tu postou ainda está rodando. É referente ao vídeo do meu primeiro ômega. Eu publiquei o último episódio aí da saga final, que eu tive perda total no carro. Esse carro, ele foi pra leilão e demorou 30 dias. Se vocês já viram, se não viram aí, vou deixar o link da playlist aqui. Esse carro, a última vez que eu tive informação, ele tava em Blumenau, rodando. Não sei se é verdade, né? Mas, assiste aí os episódios, copia a placa, joga no sistema. Então, não tem como saber se ele tá rodando de fato, né? Bom, vamos lá pra mais uma aqui. O Dirija Comigo. Falando sobre os pneus que eu coloquei na maréia. Nunca usei Bridgeton na minha maréia, tá? Mas, tive uma experiência com carros locados. Estava com um Sandero que saia de fábrica com um Continental Conteco. E depois troquei por um Onix também com baixíssima quilometragem com os pneus Bridgeton e Ecopia. Senti os Continental mais macios perante o Ecopia. Outra marca muito macia e com preço atrativo são os Momo. Cara, eu usei Momo, mas numa época passada, tá? Era um pneu que era bem grudado no chão. Desmanchou, assim, não rodou 20 mil quilômetros. De fato, era um pneu macio, mas não serve, né? Uma baixa quilometragem. Quanto ao Continental, cara, eu tenho no Omega, é um pneu espetacular, mas eu tenho aquele Conte Premium, tá? Pneu muito bom. Usei no Vectra A também, um Continental. Era um pouco mais duro quando estava mais gasto. Na maréia eu coloquei os Bridgeton e Ecopia porque o pessoal estava falando bastante bem, né? Saem alguns carros, linha de montagem aí. Fiz um comparativo com os Michelin. Não era nem pela questão de preço. Eu paguei, acho que, mil reais o par dos Bridgeton e Ecopia. Os Michelin dava 20 reais a mais, se não me engano, ou 20 reais a menos até. Mas tem num quesito onde que os Bridgeton e Ecopia se saiam melhor do que nessa medida do Michelin, tá? No caso do Vectra, que usa a medida 16, eu não abro mão dos Michelin. Quanto agora ao novo par de pneus que eu comprei para a Maréia, para experimentar eu coloquei da marca Itaro, tá? Aí sim, um preço convidativo. Comprei um jogo desses pneus para o Vectra do meu irmão. Meu irmão aprovou bastante, então eu resolvi dar uma chance. Então eu vou ficar com dois Bridgeton e Ecopia, que eu não tenho o que reclamar, já se foi uns 6, 7 mil quilômetros. E eu acho que é isso, cara. Experiência de pneu é isso daí, né? Não adianta, vamos lá. Marcio Augusto. Você achar um Vectra em perfeito estado de conservação, hoje em dia, é complicado. Ou o valor é muito alto, ou eu não... Muito alto, além do que eu posso pagar, o carro é muito ruim. Estou comprando um, mas estou pesquisando muito bem antes de comprar. Pois se trata de um carro antigo, mas vou conseguir comprar num preço acessível e os detalhes que precisa fazer, eu vou fazendo aos poucos. Marcio Augusto é o seguinte, ó. Carro que tu compra abaixo do preço, tu vai ter um pouco mais de coisas a fazer do que um carro que tu compra com alto preço. Pagar o alto preço num carro certo, joia, pagar um alto preço num carro errado, tu vai ter o mesmo custo, tu vai ter a mesma incomodação, tá? Lasanha é lasanha. Então tem que olhar bem o carro. E como tu disse, calma, pesquisar bem o que tu está querendo comprar para depois evitar estresse muito gasto, tá? Então vai pegar um carro com um valor um pouco mais baixo que cabe agora no teu bolso, ciente que tu vai fazer algumas coisas a mais, joia, é isso aí que importa. Vamos lá para outro. Murilo Trindade, ó, mais um Trindade, hein? Falando sobre aquele vídeo que eu fiz logo depois que saí do hospital, tudo cru, sem cortes, é o nome do vídeo. Sobre aquela questão do solavanco no Collection, que acontece quando a gente entra, quando o carro entra em cutoff, perto de uma lombada, descobri que é a programação do módulo mesmo. Murilo, cara, olha só, a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, eu gostaria muito de conversar contigo, tá? Seja através de e-mail, comentário, para tu me explicar de fato como que foi feito esse remap aí, tá? Porque o meu problema, na realidade, ele resolveu e depois voltou, tá? Então eu estou convivendo com isso de novo, tá? Já mostrei em vídeos para vocês aí e não gosto muito, confesso para vocês, tá? Então, Murilo, se tu puder entrar em contato aí, te agradeço muito, cara. Vamos trocar essa ideia, beleza? Vamos lá agora para o Ornei Scherer. Ah, esse aqui, cara, esse aqui é bacana, tá? Falando sobre um vídeo que eu fiz de trocar um Vectra 16 válvulas por um ômega 2.2, tá? Fala, Rafa. As peças para nossas lasanhas são caras. O radiador do meu Vectra A começou a vazar e tive que trocar. O brasado, que é o correto, é muito caro. Daí coloquei um tubular mesmo. Mas um dia vou trocar de volta pelo brasado. Funciona bem. Porém, somente quando liga o ar-condicionado, ele esquenta e chega praticamente no 100 grau. Às vezes dá medo. Como você fala, a paz não é uma opção. Ornei, é assim, ó. Eu vou falar um pouco do meu conhecimento quanto a esses radiadores. Mas de antemão eu te aviso. Tem um amigo meu, tá? Ele é o Andy. E aquele que tinha o ômega branco 2.0, ele já teve... O que vendeu o Vectra para o meu irmão? Ele tem uma Fildre. Ele tem um Vectra A com Fiotec. Ele já teve Vectra B. Enfim, tá? Ele sofreu, mas colocou o brasado, tá? Eu, no Vectra A, troquei, coloquei o brasado e nunca me incomodei. Até onde eu sei, tá? Quanto ao brasado e o tubular. O tubular não é ruim. Na realidade, ele tem até uma vazão melhor de água porque aqueles canos eles expandem, né? Então tem uma circulação boa de água. O ruim que é o quê? Eles costumam estragar bem na parte plástica ali, né? Naquele ombro, naquela curvatura e não dá conserto quando tu tiver que dar. E sim, ele não cai muito bem para carros antigos com ar-condicionado. Já o brasado, ele tem uns filetes onde circula menos água, mas ele é mais eficiente quanto a temperatura. E se ele dá problema, quando dá problema, geralmente é por um descuido do proprietário que não utilizava o fluido, que forma aquele barro. Na realidade, não é barro. Aquilo ali é ferrugem. Então, tu ainda consegue trocar as laterais dele. Causa entupimento. Muita gente, muitas vezes, se preocupa e diz assim, nossa, meu carro tá com problema, tá com problema de temperatura, não sei o quê. Às vezes, é o entupimento. E isso se dá até porque os filetes ali do brasado é um pouquinho menor. Então, entope, sujeira, ferrugem, esse tipo de coisa. E ainda tem salvação, no caso, para trocar a lateral. Mas eu te entendo completamente sobre essa questão de ele ser um pouco mais caro. Realmente é um pouco mais caro. O próprio Ant, aí, ele pagou uma pequena fortuna para colocar no Vectra. Ele trocou os dois juntos. Ele trocou do Vectra A e do Vectra Elegance 2005 que ele tinha, tá? Então, assim, o tubular é ruim, não. Quebra um galho, sim. É o melhor, não. Então, quando tu puder, junta uma grana e bota o brasado que tu não vai te arrepender, tá? Porque, basicamente, ele tem coisas... O tubular tem coisas boas, mas o brasado é melhor. Bom, vamos lá. Mais uma aqui. O Elton Mendonça da Silva, o vídeo sobre aquela viagem que eu fiz de 1.100 km com o Collection. É uma vergonha. Os nossos carros de hoje em dia que não fazem um consumo como esses motores 2.0 faziam. Cara, eu não sei o que te falar sobre isso, tá? O que eu tenho na minha cabeça é o seguinte. Se a nossa gasolina não tivesse a quantidade de álcool que tem, eu acredito que as médias dos nossos carros antigos movidos só a gasolina seriam melhores ainda, tá? Eu não tenho que reclamar do Collection de forma alguma. Médias excepcionais. Esse motor é guerreiro. Então, assim, acredito que, sim, é o grande parte do problema relacionado ao consumo desses carros de hoje em dia. Mas está muito evoluído, obviamente, né? Se dá até pelo fato de ser flex. A gente sabe que não tem uma queima perfeita, né? Mas os nossos velhinhos aí não passam vergonha. Fazem bonita ainda hoje. Mais uma aqui, ó. 3LD Raziel. Astra Belga é melhor que a maioria dos cadetes. Mas com o GLS dá uma briga boa porque é quase a mesma coisa. Meu jovem, é o seguinte, ó. Cara, não tem, né? O Astra veio para substituir o Cadete. O Cadete cumpriu uma época ali. Foi muito show. Assim como o próprio Astra também cumpriu o papel dele, né? Vindo para o nosso mercado ali. Não tem o que falar. Não tem como comparar. Eu acho, por exemplo, o Astra Belga mais confortável que o Cadete. Mas acho que uma versão especial do Cadete, um GSI, um GS, por exemplo, é mais bacana que um Astra Belga. Mas pelo apelo, tá? Mas quanto ao conforto, o Astra Belga se sai melhor, na minha opinião e pelas experiências que eu tive. Vamos lá? Mais uma? Roberto Noronha. Falando sobre o vídeo onde Santana e Monza qual que é o melhor, né? Os dois são bons. Monza entrega mais conforto e até mesmo segurança. Santana, ótimo carro, mecânica mais barata de manter, peças mais acessíveis. Vai do gosto de cada um. Mas eu, no dia de hoje, compraria um Vectra 2.08 válvula. Mas isso é gosto pessoal. Bom, tirando essa parte do Vectra, fica até um pouco lógico, né? Mas eu já falei sobre isso em outros vídeos, tá? Eu prefiro o Monza por algumas, várias questões. E gosto de outras coisas do Santana. Tive Santana, usei durante muito tempo no dia a dia. Tive o Monza Club, usei por muito tempo também. gosto mais do conforto do Monza, o silêncio do Monza. O Santana, ele é um carro gostoso de andar. Ele tem uma certa instabilidade em curva com a traseira. Não sei explicar, não sei se é característica de carro, do carro. Assim como o Monza, em altas velocidades, ele também fica um pouco bambu. 140, 150 por hora. A minha escolha entre Monza e Santana é Monza, tá? Então, não adianta. Vamos lá para a última, então? Alex Batista, falando sobre entrar água no porta-mala do Monza. Olha aí, fica a dica. Camilo, dá uma olhada nesse vídeo aí. Lembra? Já conseguiu resolver? O Camilo já tentou de tudo, já desmontou, transformou na missão de vida dele, descobri por onde que entra água no porta-mala do Monza Club. Boa tarde, Rafa. Monza entrando água no porta-mala e é a borracha do vidro traseiro. Uma vez trocado, nunca mais para de entrar água. Meu irmão tem um Monza 88. Em 2016, ele trocou essa borracha que era original. Desde então, não entra mais água. Cara, eu passei trabalho, procurei de todas as formas onde podia estar entrando água, fiz o que eu pude e agora o carro está com o Camilo. O Camilo já mexeu em várias coisas, ainda não descobriu. Quer dizer, ele já viu alguns pontos ali onde que entra água, mas ainda não cessou. Então, fica a dica aí, trocar a borracha do para-brisa traseiro. Camilo, o para-brisa traseiro tu já tem, né? Então, agora é mais tranquilo. Só seguir a dica do Alex Batista. Bom, gurizada, esse foi o bate-papo com os inscritos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A ideia é sempre conversar com vocês sobre alguns comentários que vocês mesmos deixam aqui no canal. Então, se quiser ir no próximo, deixa o teu comentário aqui embaixo. Curte o vídeo. Se não é inscrito no canal e gosta do conteúdo, por favor, se inscreva. Beleza? Um grande abraço. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.